Fala família palestrina, amante do maior, do nosso gigante Palmeiras. Família, esse vídeo aqui para deixar uma rápida homenagem para o nosso grande Rafael Veiga, que com a nossa camisa, com o nosso manto, fez uma sequência de 24 pênaltis convertidos, interrompeu infelizmente, como todo atleta, como todo jogador, como todo ser humano, ele errou, errou o pênalti, errou o segundo, errou o terceiro, enfim, mas converteu depois mais um, e aí completando com a nossa camisa, com a camisa do nosso Palmeiras, 25 pênaltis convertidos. Agora ele está machucado, como a gente sabe, uma lesão que ele sofreu no tornozelo direito, fez cirurgia e acampou agora, joga bola só o ano que vem, família. Então, uma rápida homenagem para o nosso querido Veiga, com os 25 pênaltis que ele converteu com, vestindo nossa camisa, família. Então, vamos que vamos, nossa palestra é gigante, se vocês gostariam do vídeo, deem aquele curtida, deem aquele like, se gostariam do canal, se puder se inscrevam, beleza? Então, vamos lá. Vamos que vamos, vamos lá, Rafael Veiga, força, boa recuperação, nosso Palmeiras é gigante e avante palestra sempre. Abraços. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar, de vencido em mostrar, que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, Por nós, ao viver de reino, e sabe ser brasileiro, ostentando a sua vibra. Quando surge o alviver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar, de vencido em mostrar, que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, Por nós, ao viver de reino, e sabe ser brasileiro, ostentando a sua vibra.